Sabe aquele bombom muito gostoso? Então, hoje vamos aprender a fazer um prestígio caseiro Muito gostoso e muito fácil de fazer Em um recipiente vamos colocar 200 gramas de coco Eu coloquei sem daquele em floco e sem daquele mais raladinho E vou acrescentar um leite condensado Mas eu não usei tudo, eu usei metade Então fui acrescentando aos poucos E aí conforme vai precisar Você vai acrescentar mais um pouco de leite condensado E misture tudo muito bem Até ficar aquela massinha Ah, aproveitando vou deixar um recadinho Vocês estão gostando dos nossos conteúdos todos os dias? Então coloca aqui pra mim nos comentários De onde vocês estão assistindo esse vídeo Pra me mandar um beijão especial Para você e toda a sua família E vou misturar tudo muito bem E vai ficar desse jeito aqui E vou usar um pouco de água Vou reservar aqui no canto E vou molhar os dedos pra poder modelar a nossa massinha E a gente vai modelar assim Conforme se fosse um palitinho E vai modelando E ele vai ficar assim Desse jeito E agora é só colocar em um papel manteiga Todos eles E aí vamos levar ao frizz por 20 minutos Depois de 20 minutos Eu ainda deixei mais um pouquinho na geladeira E vou derreter o nosso chocolate Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate meio amargo E levei ao micro-ondas Eu coloquei no micro-ondas 3 vezes por 30 segundos E aí derreti assim Mas claro que você pode derreter ele a banho-maria Fica ao seu gosto O nosso chocolate já está derretido E a massinha que a gente fez com o coco Lá no início E levou ao frizz Vou mergulhar com o filho de um garfo E vou girar dessa forma assim E aí eu tiro o excesso de chocolate Coloco no prato Ou eu deixo secar Ou eu levo um pouquinho na geladeira Que é aquela casquinha Mas como está tão frio aqui Nem precisou Ficou desse jeito Olha só a maravilha Que delícia Tem as crianças em casa Ou uma visita Está com vontade de comer aquele chocolate Só fazer essa maravilha Muito gostoso Como ficou maravilhoso Olha só Que delícia Muito gostoso Faça você também Aí na sua casa E me conta aqui nos comentários Se você gostou Dessa receita Aproveitando Vou deixar um beijão especial Para a nossa seguidora Maria Caroso Ela mora lá em Catanduva Interior de São Paulo Um beijão minha querida Para você E toda a sua família E muito obrigado pelo carinho E não esquece de marcar Todo mundo Seus amigos E seu vizinho Para ver essa receita E obrigado por assistir até aqui E até o próximo vídeo Um beijão E ficam com Deus Música Música Música